Chupa essa moleque porque eu falei que eu ia jogar a sério, quando eu falo que eu jogo sério, eu jogo sério cara É pra comentar o que? Cara, é pra comentar alguma coisa do vídeo né galera Não adianta comentar lá, quem gosta da sua mãe deixa like Aí tem uns comentários assim, nossa quem tá descalço bota deixa like Aí tem lá 500 likes no comentário, não vale galera Tem que ser comentário do vídeo galera, senão você não trola né Se você está assistindo lá nos comentários deixa like Ô Juca, você já mostrou pra Júlia o bug do trono? Você já viu Júlia? Não Você ganhou um colete 4 de graça Mentira, 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 mentira Vocês não vão enganar na menininha Seus enganador, eles bugam tu no trono e tu não consegue levantar mais Agora eu entendi! Quanto mesmo, só foqueira Mentira, mentira, mentira É verdade, é verdade Júlia, Júlia, eles te botam o trono, daí eles falam assim, rola um key, um inalador Aí tu rola um inalador e daí você não consegue mais fazer nada, porque daí tu fica bugada no troninho Aí você fica preso na boca Você vai acreditar na Dani ou em Mino Juca? É dois contra um, gente Agora tem aquela arma nova aqui Não, mas é porque eu sou real, eu sou de verdade Salve a verdadeira busca popular brasileira Vocês são tudo feio aqui É verdade Opa, tem gente aqui, ó Tem gente no... Aonde? Aonde, gente? Vou botar com a minha P40 na Engalada E na Village Que? O que você tá fazendo aí, Eduardo? Não sei! Oxe, os dois estão lá em Marte já, Júlia Eu tô aqui? Não, né, tava tudo aqui vocês andando, Júlia Não! Como você andando? Como você andando? A gente caiu aqui, ficou aqui Vocês andando por aí pelas ruas da cidade A gente andou só debaixo da poça É verdade É o único lugar que eu fui Ó, carro, carro, Juca Carro, 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 carro Vem pra cá Tô indo Aonde, Duny? Cara, ele tava aqui no morro aqui, ó Sentindo Guarita Eita e quatro vidros Não tem hacker Tem hacker Tem sim, tá de João O padrão ali, ó Tem o padrão lá Eu tô de colete 1 Eu tô 3,3 Pode pegar 3,1 Tô 2,3 Colete 3 aqui em cima, ó Uhuuu! Tipo, Suzana Vieira Ah, Juca Ah, o que? Meu colete Meu colete É MP40 aqui Eu tenho esse cara aqui, ó Do lado da caixa d'água É, que isso? Obrigada a Von Denilson Que compartilha a live Cachorrinho Cadê o outro? MP40 na garagem Boca 3 sobrando É filhote? É, piquitico Onde você falou que tinha Que coisa mais fofa, gente O cara É o cara do lado da caixa d'água É Shhh, para, você não vai apanhar Mr. Label Cadê ele? Olha o cara aqui em cima da manhã, ó Ai meu Deus Subi no pique, galera Bora Tô vivendo com você Pode dormir Cadê ele? Eu não sei onde minha mina explodiu Opa Tem cara aqui na frente Aham, já vi, foi em Tijuca Obrigada Não, não vi Eu não vi Não usa esse raguinho ainda não Tá quase fechando a próxima Ai! Foi sim Ai! Gente Hum Eu tô aqui, ó Tá na casa central Tá na casa central, ó Tá quase fechando Errou, errou! Ele tá com do, 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 do O Passei Ué, nós tá vim vindo ainda Não, eu fechei Eu falei que ia fechar vindo É mentira, é mentira Eu acho que tem gente selera também Acho que não, você não tinha razado nós Explodi e sobe Ele não é capaz de estar aqui mais não Caraca, mas ele fugiu tão rápido Fugiu rápido Deve ter puxado pra escola Eu acho que foi ele que eu ouvi no celeiro Pode ser? Não A gente vai encontrar tudo agora, tá? A gente tem que pegar uma casa Ou aquela casa de madeira lá de cima Ou as tendas Aquela casa de madeira Ela, ela é Eu não gosto muito dela Por causa da positiva ali É O certo é a gente pegar Pegar galpão ou tenda, sabe? Vai pegar lá pra cima Vai fechar Puxar aqui pra cima Aqui, ó O cava L Muita gente viu pra essa safezinha 120 na mina Onde eu coloquei mina? Eu sei lá Rapaz, se você não sabe Aí molhou Eu sei onde foi Foi lá no... Foi lá no... Foi lá na... Clock Tower Hum... Verdade Dá pra gente pegar guarida também Guarida também Pedindo... O pessoal tá ali já Pedindo drop, ó Não dá pra trocar não Só pra gastar recurso Só vou dar uma desolada Tem... Munição de SMG aí? Eu já tenho Já tô vendo daqui, Dani Também tá vendo, tá lá Derrubei O maluco é brabo Sabia que ia ter gente aqui? Entei, entei Tá levando costa, peraí Sai... Sai daí, daí Vou finalizar Não dá Ferrou muito Tá tudo negativo É um monte de gente Me deu fora aqui, ó Mas é pra... Jujulinha, é pra guarida Tô sem gelo Volta pra tenda Volta pra tenda Ok, agora a gente tem 23 dias Vai ter gente em tudo quanto a lado Agora vai ter uma family friend Estou atrás da pedrinha, né? Vamos dar um balão neles, então Vem Aqui, ó Negativa, galera A pedra não vê vocês Pera lá da pedra não Tem gente na tua frente, Dani Eu vi Acaba de 80 Minha arma Eu não vim bater Boa, boa, boa Eu matei um, Dani Era um, dois Era um, dois Vou lotear lá Que eu tô sem bala Vou pegar a bala Oh, oh, Edu Edu Se você der uma coronha Três famílias eu tenho coronha aí, tá? Tá Eu também Eu vou lotear junto Vamos junto Aqui tem, ó Pode deixar a porta Ó, meu toquei aqui, galera Se alguém quiser Vou pegar essa grosa Quero ser o seliciador aqui Deixa eu deixar a boca atrás Aqui Aqui Tem kit aí, galera Se você fizer K3 vou dropar pra vocês Mais alguma coisa? Se vocês querem do meu token, não Vou pegar... Esse cara tava zerado de AR É, vou pegar kit Tem AR aqui Coronha 3, 4, 3... Por que? Não tá aparecendo pra minha AR, não Mal, roubei De borra Vamos por trás aqui, gente Vamos lá, vamos lá Daí eu já pego o meu token Vai que vem gelo Eu tô só com... Eu tô com 300 AR Ou... O... O... AR também tô cheio Tá com 200 Tá com 200? 200 Uhum Tá com 200 e 50 O... 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 A0 cal Ixi! Só tinha... Só tinha um... Só tinha um... Capone! Da... Da Danune Vamos punir os caras da guarita, Dani Vamos punir, vamos punir Vamos punir, vamos punir São bofazão Olha lá, já saíram Tão subindo Ah, Gabiru, para de me ligar Tão subindo aonde? Ah, o Gabiru tá me ligando Ritina Tem um aí na sua frente, Julia Na torre Ô, Gabiru, faz isso não, véi Isso é torre? Achei já Derrubei, capa Olha o outro ali, ó Derrubei mais um Caiu Capone da Danune Falei que eu ia jogar sério, moleque Respeita Porque quando eu falo que eu vou jogar sério Eu jogo sério Tem capã Nossa, muito gel Quer dizer, às vezes não Ó, cara Falei que eu ia jogar sério Tocou 5 Ó Panela? Tocou 5 Panela bendita? Essa é a Polishop Olha os caras descendo lá Ah, panela da Polishop Esse aqui também é a panela da Polishop ali, ó Casa L, hein? Tem gente casa L Aí, meu gelo, meu gelo tá gelo Gelo, gelo, gelo Socorro, socorro, socorro Ele vai me luxar Socorro, 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 socorro Socorro, 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 socorro Tá ganhando a deles? É Casa L, é casa L Casa L do Nosso S Madeira Madeira também tem lá, ó Quebrando gelo preto lá embaixo Calma aí, tô meio gelando Gente, eu tenho muito gel Vou pegar um gel Vou pegar um gel Grupei gel Valeu, valeu, valeu Olha lá, olha lá, olha lá Deitei um Roubaram minha kill Roubaram minha kill Deitei outro Tranquilo, aí boa Roubaram de novo Eu que roubei essa Meu Deus Eu dei capa em outro Descendo Tem dois na casa verde Descendo com o Juca Com o Juca? Não Olha lá Capa de 63 no mercado Dois capa de deitei Vai sair aí, Júlia Vai sair aí, Júlia Tá se rilando Ele tá aí, se rilando aí dentro da casa Muito tiro Chupa essa, moleque Porque eu falei que eu ia jogar sério Quando eu falo que eu jogo sério Eu jogo sério, cara Então respeita Oito... Oito kill clip A família que foi só Capones Da Danones Quem falou que queria ver Jogando sério? Agora eu quero um like Agora eu quero um like Vocês falaram que queria me ver Jogando sério? Quem falou que queria ver Eu jogando sério? Fiz 1.200 de dano 1 kill, velho Clipa que eu roubei É boa time, boa 1.000 de dano 0 kill O Madani voltou